Muitos de nós, Rogério, aqui encarnados na matéria, somos espíritos que não são, como eu posso dizer, de origem aqui da Terra, e sim de outras, de outras orbes. Então, muito desse processo de estadia como ser humano é um processo evolutivo não somente para aqueles que estão na matéria, mas também para a raça, que está colocando os espíritos de sua raça aqui para experienciar, ter experiência como ser humano nessa densidade. Salve, meus irmãos! E aí, tudo na paz? Hoje trazemos a última parte do Projeto Pulsar. Eu e o professor Rogério vamos estar encerrando a questão do Projeto Pulsar hoje para trazer novos temas para vocês. Antes de começar aquele pedido de sempre, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e se você pode ajudar, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Professor Rogério, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui, como sempre. Nós ficamos aí sem gravar um tempinho, mas por motivos muito justos e necessários, né? E agora vamos ver se a gente volta numa cadência mais bacana, né? Mas vamos lá. Vamos encerrar esse assunto do Projeto Pulsar para que os nossos ouvintes aqui possam tirar as suas próprias conclusões, né? A gente vai tirar a nossa e eles vão ter a oportunidade de tirar deles, né? Concordando ou não com a gente. E eu estou pensando em fazer o seguinte. A gente vai falar sobre sistemas de propulsão das naves, vamos dizer assim, extraterrestres, que ele descreve aqui. Eu estive pensando, eu falei, ah, eu poderia traduzir tudo isso e talalá, mas eu acho que fica mais fácil eu dar uma explicação do que ele está falando aqui, já atualizando para a física atual, porque, veja, ele fala, ele comenta e escreve baseado no que se sabia na década de 90, né? Ou antes disso até, não sei, né? Aqui no negócio ele cita que esse documento já estava pronto em 1990. Então, a gente pode entender que talvez isso venha se desenvolvendo nos anos 80, né? E naquela época a gente não estava assim tão avançado em certas áreas da física como está hoje, né? Entendi. Então, eu vou, ao invés de ler o que está aqui, eu vou simplesmente explicar de uma maneira, a mesma coisa que está no texto, só que de uma maneira atualizada. Olhando com uma ótica um pouco mais atualizada da física, para que as pessoas possam entender melhor. Perfeito, Rogério. Mas antes de você começar, tira uma dúvida. O que ele colocou aqui para você sintetizar essa explicação, faz sentido de acordo com a tecnologia da época? O que você acha? Não, vamos dizer assim, tirando um único aspecto, um único detalhe que eu vou falar dele. Ela é, vamos dizer assim, teoricamente falando, ele está falando tudo certo. Não tem nada de errado aqui fisicamente falando. Só tem um aspecto que, como é que eu vou dizer, põe na cabeça da gente dúvida por quê? Porque ele cita um determinado, uma determinada matéria, vamos por assim, ou cristal, ou o que seja, que não reagiria com a antimatéria, que seria como se fosse, sei lá, vai um vaso para conter a antimatéria. Só que, pelo que se sabe hoje em dia da antimatéria, isso aí é inviável. Isso é impossível, porque a antimatéria interage com qualquer matéria, qualquer coisa. Então, é um ponto que fica com um ponto de interrogação. Mas, eu não vou questionar o texto, eu vou apenas explicá-lo. Eu não vou colocar nenhuma opinião pessoal aqui. Ok, por favor. Ele começa dizendo o seguinte, que nós não temos muitos dados disponíveis até 4 de abril de 1990, porque ele chama de warp drive, ou seja, o motor de warp. Vamos dar um exemplo, assim, ficcional. Os motores das naves da jornada nas estrelas, né? Que seriam, como é que eu vou dizer? Eles obteriam a energia a partir da, não é fusão, né? Do aniquilamento de matéria e antimatéria. Esse aniquilamento, nossa, gera uma energia absurda. Para você ter uma ideia disso, um milionésimo de grama de antimatéria que se aniquilasse com um milésimo de grama de matéria seria o suficiente para alimentar de eletricidade, energia e calor toda a humanidade por um periodozinho de mil anos. Nossa. É. Então, você já viu que a coisa realmente é... Mais uma daquelas de entender e não compreender. Não é bem assim, João. É aquela história. A gente sabe como funciona. Nós já fizemos essa experiência, né? Nós temos como criar antimatéria aqui na Terra, tá? Já foram feitas experiências de aniquilamento, mas só que nós somos espertos, né? A gente pega dois, três átomos e dois, três antiátomos e aniquila para não explodir tudo, né? Para não ser um bobo, né? Então, a gente, vamos dizer assim, conhece com boa profundidade a relação de aniquilação da matéria e antimatéria, né? E vamos colocar assim. Se você conseguisse direcionar toda essa energia como um sistema de propulsão, vamos dar um exemplo bem prático. com a turbina de um avião. Se a gente conseguisse fazer a mesma coisa que a turbina faz com a energia gerada da matéria e antimatéria, né? A aniquilação da matéria e antimatéria, rapaz do céu, a capacidade de propulsão desse motor seria, assim, algo quase que inimaginável, tá? E aí, nós entramos numa seara teórica, né? Nós vamos entrar numa área teórica que diz que em certa medida, em certa parte, esse processo de aniquilação geraria uma partícula teórica chamada Tarkion, tá? O Tarkion depende da pronúncia que você quiser, mas vamos chamar de Tarkion mesmo para não ficar com encheção de saco. E essa partícula, como eu já disse anteriormente, ela teria a sua velocidade inicial na velocidade da luz, tá? Então, vamos dizer assim, o parado dela é na velocidade da luz. E aí ela tem capacidade de ir a velocidades infinitas. E, teoricamente falando, isso é cálculo puro, né? Ninguém conseguiu ainda detectar isso e tudo mais, mas entende-se que o aniquilamento de matéria e antimatéria gera uma grande quantidade de Tarkion. E isso, se colocado, vamos dizer assim, no bocal de um foguete, vamos por assim, de uma nave qualquer, ele arremessaria essa nave a muitas vezes a velocidade da luz. Você suplantaria a barreira da velocidade da luz, ou seja, você distorceria o espaço-tempo, né? E conseguiria superar a velocidade da luz. Como isso funciona? Então, aí vamos voltar para o Star Trek um pouquinho, mas de uma maneira bem inteligente e vamos explicar o que acontece. Seria o chamado salto no Star Trek. Isso, que eles vão vão engajar o Warp 1, né? Então, o que acontece? Ele vai suplantar em uma vez a velocidade da luz, ou seja, ele vai a 600 mil quilômetros por segundo, tá? Então, o que que acontece? Na verdade, isso é uma distorção no espaço-tempo. Eu vou explicar o que eu estou falando. Pegue um, sei lá, um barquinho de brinquedo, um pedacinho de madeira, o que você quiser. Pegue uma bandeja, robe uma bandeja daquelas de alumínio da sua mãe, põe um pouquinho de água e faça como se fosse um barquinho andando. E preste atenção que na frente dele você vai ter sempre uma ondinha que se forma comprimida na ponta disso daí, né? Você olha, tem sempre uma ondinha comprimida na frente e umas ondinhas atrás que vão se dispersando, elas vão se afastando uma da outra. Então, a distância entre as ondinhas vai aumentando. Conforme se aumenta a velocidade, essa distância aumenta. E ao contrário, lá na frente, aquela onda aumenta um pouco. Isso também é muito visível nos navios. Quando os grandes navios se movem, você vê essas duas situações, tá? Não é nada ó meu Deus. Só que tirando essa imagem, usando essa imagem e colocando uma nave no lugar dessa madeirinha e essa situação no espaço-tempo, o que que acontece? quando você ativa o motor de matéria a antimatéria e gera essa propulsão gigantesca, você dobra o tempo. Dobra no sentido de dobrar, como você dobra um lençol. Só que o que acontece? Você cria uma bolha no centro onde está a nave onde o tempo não se altera. atrás da nave você tem o que a gente chama de tempo negativo e à frente da nave tempo positivo. No final, essa história toda se anula, ou seja, vai ter um grande zero e você não quebrou a regra maior da natureza que diz que nada anda mais rápido do que a velocidade da luz, vírgula, exceto nessa situação. Isso você está falando, ele explica aqui no... Nesses parágrafos que a gente tem aqui. Produz uma distorção no espaço contínuo. Isso. Exatamente. O tempo-espaço de Einstein, agora vamos lá, já que você tocou no assunto... Aqui não toquei nada, está aqui escrito. Então, mas é assim, esse espaço-tempo, o contínuo do espaço-tempo ou o espaço-tempo contínuo, falando em português bem claro, ele é o universo como a gente vê. Sendo assim, vou dar o exemplo que eu sempre dou. Imagina um, sei lá, um lençol, vamos ver um lençol e deixar ele bem estiradinho, bem, bem estiradinho, aí você joga uma bolinha, ele vai fazer aquela curvaturazinha. Então, aquilo ali é o que a relatividade geral demonstra como o que a gente chama de poço gravitacional em relação a uma grande massa. E isso, o espaço-tempo, ele se move, porque a gente está indo para um futuro, a gente não está parado, o nosso tempo é positivo. Então, esse espaço-tempo se movendo, ele leva, junto com ele, tudo, o universo inteiro. inteiro. Então, a gente sabe que o universo inteiro está em movimento. Só que, o detalhe é que, e Einstein mostra isso na teoria da relatividade com muita propriedade e não deixa dúvida, é que se você atingir a velocidade da luz, você vira energia. E quando você vira energia, você se dissipa. então, o que acontece? Se a gente, se eu fosse conseguisse de alguma maneira me acelerar na velocidade da luz, o Rogério deixaria de existir. Por quê? Porque ele se tornaria, minha massa se transformaria em energia e como toda boa energia se dissipa. Então, tchau Rogério, já era. Tá? É daí, Rogério, deixa eu te cortar. É daí, por um acaso, desse conceito que vem o entendimento de que nada se perde, tudo se transforma em questão de energia? Então, esse é um conceito de Lavoisier, bem antes de Einstein, eu diria quase um século antes de Einstein, mas que é o conceito perfeito. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Tá? Então, como a gente diz, Harry Potter, sinto muito, não existe. Tá? Varinha de condão, tristemente, não existe. Olha que existem, não como no Harry Potter, mas varinhas por alguns irmãos que trabalham com bruxaria, existem e funcionam bem. Discordo, mas tudo bem. Não, mas veja bem, eu tô falando assim, não na forma com que o Harry Potter fazia. Ah, sim, sim. Né? Tá? Não na forma dele, né? Mas, sim, existem. Bom, não vamos entrar nessa parte metafísica agora, né? Mas, vamos lá. Então, a ideia que ele tá passando aqui é que ele fala de naves hegelianas, né? então, é, já pulou, já pulou, já pulou, você tá onde? Não, eu tô no primeiro parágrafo, eu ainda continuo naqueles dois parágrafos, da Impulso Propulsion Engine and Speed Gear Drive Propulsion Engine. Ah, ok, ok. Eu tô aí. É, é que ele fala assim, que é a base, né, essa explicação toda é a base das naves hegelianas, né? Também conhecidas como reptilianos, reptilianos, que nos remete a um velho amigo seu. É um velho amigo nosso, tá sempre aqui explicando muita coisa. Sim, então veja bem. Grande professor, vai lá. Nossa, enorme. E, eu diria pra você o seguinte, tá aí uma possível maneira deles virem pra cá, nos influenciarem e voltarem pra lá um piscar de olhos. O quê? Porque eles têm a capacidade de ir além da velocidade da luz, né? Então, é o que eu falo pra você. Ele fala, né, ele descreve essa teoria toda que eu falei. só que de uma maneira bem, como é que eu vou dizer, bem simplificada e com uma série, vamos dizer assim, de buracos. Vamos pôr assim, buracos teóricos. Mas, levando-se em conta que isso, vamos supor que é dos anos 80, ele não está muito longe da verdade naquela época. Porque naquela época, o que se sabia, isso aqui está de bom tamanho. Tá? Então, eu diria assim que eu não tiro o crédito dessa explicação dele. Ok. Bom saber isso. Plausível. Ou apenas, ele coloca que, aí eu vou voltar naquela parte que eu tinha falado no começo, que tem um tal de um cristal de magnum, tá? que esse cristal conseguiria conter de maneira, vamos dizer assim, não reativa a antimatéria. Só que, pelo que eu conheço de física de partículas, isso é impossível. Não existe. Tá? E se existir, me perdoem quem conhece esse negócio, mas eu acho que não existe. Porque, pelo que a gente observa no universo, o que a gente observa na física de partículas e tudo mais, ninguém até hoje nem sequer contextualizou uma ideia dessa, de que algo possa conter a antimatéria de uma maneira, como dizer, sólida, né? Sei lá, como ele fala, um cristal. Isso aí, pelo fato de ser um cristal, ele tem matéria. Se ele tem matéria, ele reage com a antimatéria. É impossível. Né? Tanto que a gente, quando cria a antimatéria aqui, na Terra, a gente usa confinamento de campos magnéticos absurdamente poderosos para manter a matéria longe de tudo, a antimatéria longe de tudo, senão dá caca. Essa explicação científica foi ótima. Gostou dela? Ela não é minha, é de um professor meu, tá? Só que ao invés de caca, ele usou uma outra palavra que eu não posso dizer aqui. Não, não vamos falar, não. Tem speed gear drive propulsion engine. Então. Aqui ele já vai falar da propulsão desse motor que você falou. Não, então, aí ele fala do seguinte, vamos pôr de uma maneira, um exemplo bem prático. Peraí, antes disso, Rogério, eu tô vendo aqui o magnum que você falou, é essa descrição que você, que tá aqui abaixo e até num idioma não conhecido. Isso. Sim, sim, sim. Aí, o que que eu falo pra você? A caca foi ótimo. Vamos chamar a gente de velho de novo, mas vamos lá. Ah, Ah, vamos. Ai, meu Deus, mas o pior que eu lembrando desse dia na faculdade eu racho o bico que foi uma risada geral. Mas vamos continuar com essa história aqui. Então, o que que acontece? A exceção dessa questão desse cristal, né, vamos deixar isso em aberto, entre aspas, vamos dar uma ignoradinha nisso aí, fazer de conta que a gente não viu. pelo entendimento atual da física, o que está escrito aqui faz todo sentido. Está um pouco desatualizado, ok, isso era dos anos 80, então, é óbvio que está desatualizado, mas você fazendo a atualização de conhecimento dessa informação que está no documento para os dias de hoje, como eu acabei de fazer, você olha e fala, não, faz todo o sentido, tá, faz todo, todo o sentido. A única coisa é, como eu disse, vamos deixar de lado esse cristal que, bom, nós não sabemos exatamente como, onde e por que ele funciona, se é que ele existe, né, mas ok, bola para frente. então, João, mais uma vez, eu chego à conclusão de que a pessoa que escreveu essa parte do documento, sim, tem conhecimento científico, sim, descreve a coisa de uma maneira muito próxima a um trabalho científico, é claro que, obviamente, esse texto teria que ser um pouco melhorado, né, para sair numa publicação científica, mas, assim, a olhos vistos é uma coisa que tem perfeito senso, não tem nada aqui de, como a gente diz, ele não viajou um minuto na maionese, tá. Entendi, e se isso fosse um texto criado sem base científica, poderia ser criado pela mente de um cientista, correto? Sim, porque as ideias que aqui estão, uma pessoa comum, né, não menosprezando ninguém, tá, amor de Deus, eu vou até citar um exemplo, você me perdoe, meu irmão, mas eu vou usar você como exemplo. Eu não tenho capacidade de escrever isso, tem o menor problema. Tenho. Então, pronto, você já disse o que eu ia dizer, você não tem como escrever um negócio desse, por quê? Porque você não tem base de conhecimento suficiente para escrever um texto desse, certo? então, já se exclui uma grande parte, uma grande parte da população mundial, já se reduziu a pessoas que têm conhecimento técnico e conhecimento de ciência pura, nem engenheiro conseguiria escrever isso aqui, tá certo? Tá certo. Então, como eu vou dizer, a pessoa que escreveu isso aí realmente era um cientista de bom calibre. Entendi. Era uma pessoa ou pessoas, a gente não sabe se foi escrito por uma mão só ou mais de uma, né? Mas, aparentemente, esse documento faz sentido até aonde a gente viu aqui, faz sentido perfeitamente, tá? Como eu disse, fazendo a ressalva daquele tal do cristal, né? O resto, tranquilo, não tem nada de errado aí, não. Nós só não conseguimos fazer isso, né? Fazer uma nave com esse tipo de propulsão. Ainda. Tá? Nós chegaremos lá. Agora, se falar, não, isso aqui é ridículo, não, tá muito certo. Beleza. Não tá detalhado? Não. Nem precisa. Mas, você vê que tem pé e cabeça. Não é uma coisa assim, como a gente diz, não é nenhum sonho delirante. É uma coisa calcada na realidade. Entendi. Então, até a página, deixa eu ver aqui, até a página, até o final da página 19, ele tá falando sobre essa explicação que você deu, correto? Exatamente. Ele fala o que eu falei de maneira, eu resumi muita coisa, né? Porque, a bem da verdade, a gente não vai ficar discutindo, ou falando, ou traduzindo uma coisa que pode ser explicada de uma maneira bem mais rápida, né? Vamos economizar um pouco de tempo aqui, e dizer o que precisa ser dito, já devidamente atualizado, e o nosso ouvinte faz o julgamento dele com a leitura do documento, ele tem o nosso parâmetro aqui de análise, e é claro, ele vai formar a opinião dele, né? O leitor forma a opinião dele, nós só estamos dando algumas ideias e fazendo uma análise fria, se isso é plausível ou não. nada mais que isso. Perfeito. Agora eu quero ver, porque agora nós vamos entrar numa parte da página 20, que eu queria muito saber a tua opinião. Sintetiza aqui o que ele começa a dizer da página 20 em diante, porque ele dá, digamos assim, uma referência tanto escrita quanto visual. Então, vamos lá. A partir da página 20, ele começa como que eu vou dizer catalogar, fazendo uma espécie de desenho, uma imagem do que seriam os aliens, né? E ele cita os cinzas, aliens cinzas, tá? e ele fala de diversas espécies, vamos dizer assim, de aliens, né? Cada um com suas características específicas, né? E cada um com o seu, sei lá, com o seu dom, com o seu poder. Aí, né? Não vou entrar em detalhes, porque eu, bem da verdade, não sou muito versado nessa parte. Tudo bem, mas vamos fazer tão rapidinho. Vamos fazer rapidinho aqui, vamos entrar nos detalhes rapidinhos. Vamos lá, traduz pra gente, Servente from Hegelian. Hegelian. Então, seriam os, vamos dizer assim, serventes, no sentido de pessoas que servem, vindos da raça Hegeliana. Hegeliana, isso. Hegeliana. e ele fala que são protossintetizados, ou seja, é um, é uma forma de vida que não é, não existe como nós, que a gente se reproduz de uma maneira biológica, né? Ou seja, a mulher engravida, passa a gestação e dá a luz a um novo indivíduo. nesse caso, pelo que ele fala e é rapidinho, ele dá o entender de que esses caras tipo assim, são sintetizados em laboratório. São literalmente criados do nada. São criados para serem serventes realmente, fazer determinadas tarefas. Eu até diria pra você, eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. Eu como escravos. Entendi. Vamos pra próxima. Tei-ra, ahai. Ahai, sei lá. Bom, é é uma mutação daquele outro lá do primeirinho lá, tá? Daquela, aquele servente heguiliano. Só que esse aqui, ele já tem uma inteligência bem avançada e ele é usado para pesquisa. Tá? Aí não fica claro se ele é... Ele é criado em laboratório ou... Mas mutação... Se ele é o objeto da pesquisa, ou seja, entre aspas, o rato de laboratório ou se ele é o pesquisador. Entendi. Pelo que está escrito aqui, né, não dá, não fica claro. They are plus minutes three petstall. O que que isso quer dizer? Então, eles são mais ou menos três... Ele tem altura de três pés, né? Mais ou menos três pés, que daria um metro e pouquinho. Um metro e dez, acho, fazendo um cálculo de cabeça aqui. Um metro e dez, mais ou menos. Bem baixinho. Tá? Entendi. Ele faz questão de mencionar que ele não tem orelha, não tem nariz. Isso. Aí vem esse... Não sei nem como pronunciar isso aqui. PIP! Ah, sei lá. Também não sei. É. Ele fala que esses daqui também são clones sintéticos, cujo objetivo específico é agir como controladores. Controladores do quê? Boa pergunta. E eles têm mais ou menos a altura de um metro e meio. Mais ou menos. Tá? Vamos adiante. Réplicas. Daí tem um caso. É, réplicas. É um... Seriam... Seriam... Seriam seres clonados, mas protossintetizados, ou seja, sei lá, tirado do nada, vamos por assim, dos humanos. Seriam clones humanos feitos de uma maneira sintética. não me pergunte o que seria essa maneira sintética, que eu não faço a menor ideia. e... ele é... A função específica dele é servir como agente de campo. Então, eu diria assim, ele seria como um boneco de massa de modelar, de forma que ele pudesse ser moldado como um ser humano. até as feições, o corpo e tudo mais de um ser humano. para vir aqui e ficar entre nós, colher dados específicos, retornar, entregar esses dados e, sei lá, e aí a vida vai. Tem isso e isso. Agora, novamente... Servants from Zereticular. Então. São seriam os escravos de Zereticulare. Não me pergunte o que seja isso, porque eu não faço ideia. E, de novo, acho que é... Ah, P, T, H, I, tá? Eles são uma forma de clones, não se sabe clone de quem, cujo trabalho é atuar como controladores. Eles têm um metro, um metro e dez, mais ou menos, de altura. Bom, fica assim, né? Aí tem um tal de trobo. Acho isso. Sei lá. Eles são originários da constelação de dragão, de draco, e o trabalho deles é... completar a pesquisa. Não me pergunte do quê. Será que isso aqui é o que a gente conheceria como draconiano? Sim. Sim. Seriam os draconianos. Vamos lá. Então, assim, levando para um lado, assim, um pouco místico e do tempo da Idade Média, os draconianos seriam pesquisadores mais da área médica, da área biológica. Mas, veja, eu estou apelando para, como é que eu vou dizer, lendas do tempo medieval. Então, não deem muito crédito. Tiap, SH. Eles são um clone degenerado dos trobo. e tem um nível baixíssimo de inteligência e eles trabalham como trabalhadores braçais, tá? São muito fortes, são fisicamente muito fortes, mas mentalmente fraquinhos. Entendi. E eles têm mais ou menos um metro e dez de altura, né? carinha feio, cão. Aí tem esse cara aqui que eu não me arrisco nem tentar dizer o nome desse treco aqui, tá? Não vamos falar assim, vamos imaginar que seja uma demonstração de insectoides. Não, sim, mas o nome do bicho HZ, HZT, como é que pronuncia isso? Não sei. Me perdoe, tá fora do vocabulário, tá? Mas eles são uma raça de insectoides da constelação de Cassiopeia. E o objetivo específico deles é pesquisa genética. Tá? Muito bem, vamos adiante. Aí eles falam serventes de Z reticulares dois, imagino que seja um outro planeta, né? Já que era um, agora dois, imagino que é outro planeta, né? Ai, 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 ai. Ah, tá. Traduzindo só o primeiro parágrafo disso, esses Z reticulares dois, normalmente não lidam, vamos dizer assim, com outros, outras formas de vida pela sua posição de servente, de escravo. Só raças, eles só tratam com raças próximas a ele, ou seja, agabutas, ou seja, essa turma do Z reticulare aí, tá? Aí vem o tal do agabuta aqui embaixo, que é um androide biológico que tem uma força assim inacreditável. Os nórdicos e laranjados normalmente usam serventes inorgânicos de alta tecnologia. Ou seja, então ele quer dizer aqui que as raças nórdicas e essa raça que ele define como laranjas utilizam esse agabut como uma um... Não, esse agabut ele é baseado em uma forma inorgânica de vida. Vida, sei lá, aí não sei porque ele fala um androide biológico mas de forma inorgânica vamos dizer assim fazendo uma interpretação que servem essas duas raças digamos assim. Sim, mas fazendo uma interpretação nossa aqui por exemplo nós somos uma unidade biológica baseada em carbono. Perfeito. Eles poderiam ser uma forma biológica por exemplo baseado no silício. Tá? É uma teoria possível mas é uma teoria tá? Vamos adiante. Vamos. Aí ele fala de um tal de projeto MK Ultra. Isso aqui anda muito popular ultimamente mas vamos lá. Então, esse MK Ultra fazendo uma um resumão enorme do que está aqui tá? São os a documentação em geral das como é que se diz das como é que se diz das não me escapou o termo meu Deus do céu não tem sobre de UFO é isso? Aparições de naves interestelares tá? De é oh meu Deus você falou e me escapou UFO OVNI isso UFO OVNI tudo isso mas isso tudo aqui esse projeto MK Ultra é registro governamental correto? Isso seria como um arquivo dos Estados Unidos né? Seria vamos dizer assim seria um arquivo alienígena da área 51 só pra dar um exemplo então ele descreve que os aliens tem série de poderes como sugestão pós-hipnótica soros da verdade tortura indução rápida indução de hipnose simulação eletrônica do cérebro e aí vai tá? Então vamos dizer assim nesse ponto né? nessa nesse texto nessa parte do texto é pra mim parece assim uma eu vou falar uma coisa mas não se ofenda parece teoria da conspiração sim tá? mas ok tá escrito aqui tem uma série de referências a pessoas como por exemplo Winston Churchill e presidentes americanos e tudo mais então sei lá né? vamos dizer que isto aqui é realmente a descrição de um órgão governamental né? um projeto governamental que visa como é que eu vou dizer tomar proveito ou dominar essa tentativa de dominar essas tecnologias entendimentos projetos biológicos e tudo mais tá? tá entendi então todo esse texto aqui que fala sobre o projeto MK Ultra e nota o projeto MK Ultra Rogério ele tá em evidência hoje em dia de novo porque insinua que o governo americano queria ter tomar posse desse conhecimento pra utilizar ele como não vou dizer a palavra arma mas também utilizar esse conhecimento pra manipular o mundo a seu favor digamos assim isso exatamente isso vamos dizer assim a a ideia desse projeto seria isso dominar a humanidade através de tecnologia e aprendizado alienígena tá pelo menos é o vamos dizer assim é é o que todo texto a partir do projeto MK Ultra vai dizendo daí pra baixo tá eles ensinam como vamos dizer assim como é que você mantém um nórdico em cativeiro tô dando um exemplo tá vendo aqui então então eles o que que eles falam é eles estão descrevendo vamos dizer assim as ações né ou os as conquistas entre aspas desse da pesquisa desse projeto eles comentam até a questão de implantes aqui isso tem tem de tudo aí então é aquela história essa parte aqui vamos dizer assim a gente não tem como como é que eu vou dizer você não tem como aferir se é uma verdade ou não né porque entra naquela naquele ponto cinza da humanidade sabe que nem é uma coisa nem é outra né especulação da nossa parte seria apenas especulação quanto a um algo que está escrito exato e aí mais pra baixo ele fala da linguagem alien e aí vou ser bem sincero pra você é me mostra a pedra de roseta o que que eu quero dizer me mostre um documento com uma linguagem similar como foi a pedra de roseta pra aprender os ileogrifos egípcios né pra língua desses caras porque você olha aqui o exemplo você vê um monte de desenhinho assim entre aspas até parece alguns parecem japonês outros não tem nada a ver né e aí os caras traduzem umas coisas e você fala ok mas da onde você tirou isso né não sei se você entende perfeitamente então é é você olha a coisa e fala bom da onde você tirou isso né ok vai sei lá daí pra frente João eu vou dizer pra você que eu não quero nem comentar porque entra num campo que não se pode dizer nem se é real ou se é imaginário aí vira eu vou falar que nem meu pai falava a história da carochinha né entendi entendi nós podemos entender que o que tem aqui do projeto da questão oh meu Deus do MK Ultra e as questões abaixo como a parte interna órgãos internos de como ele dedicou aqui para os nórdicos por exemplo tudo é uma especulação porque não existe uma base de comprovação para tal vamos só descer desce um pouco Rogério para a gente finalizar esse trabalho vamos lá na Alien Language então página 33 então eu estava falando justamente disso né que a gente não tem a pedra de roseta né pelo que eu sei não veio nenhum alien aqui explicar para ele para nós a língua deles né então como é que você vai tem uma ortografia aqui trabalhada que não tem uma base de dizer como isso aqui pode ser comprovado ou não comprovado exato você não não tem como é que eu vou dizer você não tem uma base de comparação entendeu você não tem sei lá a pessoa na sua frente para falar aquela língua e você realmente comprovar que aquilo é aquilo né sei lá que o desenhinho x significa água vamos dar esse exemplo né para ficar bem simples então se eu não tenho como confrontar né não tem nada na minha frente que me confronte isso então para mim vamos dizer assim eu não dou muito crédito não vou dizer olha eu desprezo isso não eu só não dou crédito por quê porque o cara pode até estar falando na verdade mas de uma maneira que a gente não tem como comprovar então diante disso meu treinamento científico diz dê o descrédito não descarte mas dê o descrédito né é interessante que ele coloca aqui tendo até mesmo atencioso a detalhes formas de acentuação símbolos referente a a questão das raças a questão se você for dar um dar um pulo lá na página 41 ele descreve isso aqui como uma revisão da tabela periódica vamos dar uma olhada nisso peraí 41 tô chegando lá um minutinho isso 7 cadê eu aqui 39 40 ups tá aqui e ele coloca aqui até as datas de descobrimento e o local olha que interessante sim eu até diria pra você símbolo del de lítio isso que eu queria eu queria que você desse a sua opinião porque ele dá os nomes aqui e se você vê ali no boridium tá escrito ali como alien frança né boridium isso será que isso aqui ele se refere essas descobertas aqui até a até o próximo ele se refere a descobertas que foram trazidas e não descobertas por nós será que é isso que ele quer dizer aqui californium não o californium eu conheço bem a história dele tá então esse aí ok inclusive a década tá correta 1950 isso aí essa em cima agora querem você falou esse boridium né eu honestamente nunca ouvi falar agora o boro sim o boro é uma coisa que existe bastante pela terra muito utilizada inclusive em fertilizantes e tudo mais e é mais ou menos aí 1808 foi quando o boro foi descoberto então até aí ok então mesmo que não seja conhecido ou as informações que ele tem aqui que é conhecido por você são fidedignas as datas pelo menos que está escrito por exemplo França Inglaterra Alemanha Estados Unidos Suíça assim as coisas batem certinho é claro que eu não sei todas as referências né não sei todos os anos tudo eu não sou químico né mais que isso eu não sou um especialista em história da química né sim mas por exemplo o californium eu sei eu sei porque é um elemento radiativo que a gente estuda ele na física por uma série de motivos né então é deixa eu subir aqui um pouco aliás subir não descer um pouco ele dá uma tabela gigantesca e eu queria entender quando ele quando ele coloca alien ao lado seria uma descoberta trazida e compartilhada então veja bem vamos pegar o exemplo não tem aqui essa informação não então mas vamos pegar essa história do dilítio tá pelo que eu pelo meu modesto conhecimento minha pura ignorância dilítio é eu só ouvi falar de dilítio no Star Trek né como um estabilizador do da reação de matéria antimatéria das naves né mas afora isso eu nunca ouvi falar de um elemento desse tipo tá então posso estar enganado não sei muito pouco muito pouco improvável mas ok beleza interessante então tem muita coisa que aqui ele é conhecido e tem outras que são desconhecidas então quer ver uma coisa um pouco mais para baixo tem iridium né que é bem conhecido por nós e bate inclusive foram descobertos mais ou menos em 1800 tá correto e o tal do iridium né que é alien eu queria saber que raio é isso né entendi tem certas coisas assim que isso que ele coloca aqui ele coloca atomic weight é o peso atômico dele tá é vai vamos pegar um exemplo o hidrogênio que está logo aqui acima é um né a massa atômica dele é considerada um então cada um tem um peso né teoricamente não é teoricamente falando praticamente falando mas é óbvio que você não vai falar de um único átomo né fica meio complicado né mas serve como base de referência para a química toda e eu garanto para você que isso funciona tá tanto funciona que nós temos a tecnologia que nós temos hoje então o cara que escreveu o cachorro o cara que escreveu essa tabela ele colocou corretamente aqui pelo menos na questão do hidrogênio não eu diria assim todos os elementos que são terrestres vamos por assim né todos eles batem tá tá tudo certo agora tem elementos que são chamados de alien que você olha e fala ok né então é você escreveu ok é isso aí mas se eu vou concordar ou não aí já é outra conversa seria alien porque não é conhecido digamos assim não é conhecido e não é comprovado exatamente aquela história eu nunca eu né vírgula a comunidade científica da terra nunca se deparou com esse elemento então ok pode ser que ele exista fora da terra pode ninguém pode negar porque a gente não tem contraprova mas é aquela história ok se você diz você tá dizendo eu não posso aceitar por quê? porque eu não tenho base de comprovação né você me dá uma amostra desse tal irímium aí eu vou analisar ela e falar opa esse treco aqui funciona pra tal coisa oh legal me dá mais aí né entendi então agora como a gente fala né escrever qualquer o papel aceita qualquer escrita com certeza mas não é interessante não é interessante de como aquelas os elementos aqui de escritos que são conhecidos eles batem não batem totalmente tá batem totalmente datas épocas tudo bate tranquilo tá é isso não tenha dúvida agora que nem ah tá aqui Laurencium esse é outro que eu conheço bem 1961 confere tá então você nota que vamos assim os digamos isso aqui não foi inventado aísmo teve um estudo e uma pesquisa de jeito nenhum de jeito nenhum de jeito nenhum aliás o cara deve ter tido uma paciência louca porque transcrever a tabela periódica em ordem alfabética olha o cara tem uma paciência de jovem verdade beleza a gente já conseguiu ter mais ou menos a ideia quanto a essa tabela das variantes da conhecido e desconhecido vamos lá para a página 46 o que ele fala aqui ele vai descrever a reprodução do grey é isso isso e sistemas de update de update aliás é veja bem se eu entendi isso aqui direito é como se ele estivesse atualizando os métodos de produção ou reprodução de determinadas espécies que eu não faço ideia deixa eu ver se tem alguma lista aqui embaixo que ele diz A, B, C, D, E não ele não 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 se referencia mas eu diria assim por exemplo clonagem de células a célula se clonando ele está dando um outro nome para o processo de divisão celular nossa sim tá deixa eu voltar lá que eu desci peraí estou voltando pronto 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 então daí ele fala clonagem com alteração com alterações por radiação controlada novamente seria o processo de bipartição celular mas exposto a uma certa radiação X que vai sei lá gerar uma mutação Y né estou aqui teorizando longe tá viajando viajando na maionese para falar a verdade aí vem a ele fala concepção por ovulação né que seria mais ou menos o sistema humano né o esperma e o óvulo né e aí nove meses depois nós temos um novo ser humano né daí ele tem é ele fala genominators né que é reprodução bioquímica em litro de escravos vamos dizer assim eu poderia tentar dizer o seguinte seria como se fosse um útero externo né sei lá um ambiente onde o feto possa ser gerado crescer é crescer normalmente né se desenvolver aí é a palavra certa essa aqui é interessante bio bioectoplasma vamos lá aí aí eu vou dizer para você que escapa o meu humilde conhecimento tá vamos lá aí já já entrou num ponto que eu falo ok valeu eu traduzi corretamente bioectoplasma e transmaterialização é isso então é isso agora então né João desculpa aí mas eu não vou nem fazer comentários porque eu não faço nem ideia do que seja isso entendi vamos para o próximo então daí ovos ok ovo a gente conhece bastante tem ovos de galinha e outros outras aves aí pelo mundo afora beleza até aí beleza agora a mãozinha que sai de lá parece aquelas filmes de terror assim que a mão sai de dentro da cova assim ai meu Deus artificial molecular ixi meu Deus ó eu vou dar um chute tá vou viajar muito na maionese tá mas seria como como é que é o nome daquele filme meu Deus com o Bruce Willis Armagedon não é Armagedon é um que é uma mulher que vem de um outro planeta quinto elemento é o quinto elemento que quando você vê no filme que eles estão interpretando o DNA que eles recebem o projeto de DNA eles estão construindo a mulher assim que parece uns laserzinhos e vai formando a mulher vai construindo o corpo é verdade exatamente átomo a átomo é mais ou menos isso poxa que interessante que boa recordação na hora que eu vi isso aí me veio esse negócio na cabeça bom isso aqui que nós vimos é a questão de como é feita uma produção e reprodução sim e aí aí vem a parte que realmente eu ponho um ponto um não uma meia dúzia de pontos de interrogação tá que são a filosofia dos governantes né ou governos com relação aos aliens então aí eu como é que eu vou dizer eu me isento de qualquer comentário tá bom é um texto que finaliza esse esse documento faz o seguinte Rogério depois depois disso ele fala um pouco do processo da queda de Roosevelt mas a queda de Roosevelt ela é bem famosa vamos finalizar faz uma síntese da tua opinião de como eles lidam aqui como hostis e não hostis por favor peraí deixa eu voltar que eu tava lá embaixo olhando hostis e não hostis cadê você é logo o primeiro parágrafo que é que eu tava me achando aqui não situação não hostil alguns aliens demonstram um grau de positividade e vamos ver como eles tornam se tornam um 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 subjeto não usual reacionando a aduções né de dentro pra fora criando medo e paranoia humana paranoia atitude de é atitude assim meio autoprotetiva né ou seja de baixa aceitação aquela história né o vizinho resolveu bater alguma coisa que bem tudo acontece na hora da gravação não era gravação tá certo vamos lá eu diria pra você que esse não hostility situation né essa situação não hostil eu poderia descrever como a chegada dos portugueses aqui no Brasil no tempo de cabral era o primeiro momento que o índio deu de cara com o português e o português deu de cara com o índio e todo mundo ficou se olhando e ninguém entendeu nada né pra não falar uma outra palavra quer dizer fica aquele olho um olhando pro outro falando o que é essa coisa aí e se resume a isso e não vai à frente porque a gente sabe na história que não aconteceu pacificamente depois exato mas o que que acontece o primeiro momento é aquele momento do choque né e é normal ambas as espécies ou por assim ou as pessoas ou os seres que ali estão num primeiro momento avaliarem tentarem entender o que que é esse outro ser qual é a capacidade qual é a evolução dele onde ele está entender eu vou dar um novamente eu vou usar esse exemplo do cabral né enquanto o europeu já estava na idade das navegações globais né já tinha evoluído pra caramba já tinha passado a idade do aço já estava já tinha como é que se diz mapas estelares para poder né cartas de estrelas e cartas náuticas para poder navegar durante dia e noite já se tinha a noção de latitude e longitude enquanto isso o índio brasileiro estava na idade da pedra literalmente falando na idade da pedra então por isso que eu falo que não houve a conquista da américa houve o genocídio da américa por quê porque os índios de uma forma geral eu digo américas eu digo estados unidos canadá dali pra baixo todas essa nossa região aconteceu mais ou menos a mesma coisa a população local foi decimada foi acabada por quê porque eles não eram úteis para o conquistador eles não podiam eles não não eram bons escravos não tinham valor comercial então você não serve para nada então eu vou te eliminar e essa descrição que ele dá aqui miss perceveld intentions é exatamente isso que eu estava falando para você a história do índio olhar para o português e o português olhar para o índio é exatamente isso é a reação é a reação que os caras tem vamos dar um exemplo até vou usar um exemplo está dizendo aqui que ele abre uma janela para fenômenos sinistros e ações preventivas seria isso? isso isso sim mas isso relacionado ao humano ao alien quer ver eu vou usar um exemplo que a gente usou num outro num outro programa que era aquela história de você encontrando um insectoide sim lembra disso? lembro é aquilo que eu falei no primeiro momento você dá de cara com o insectoide e ele dá de cara com você é capaz de um sair correndo para cada lado porque fala quem é esse cara? os dois olham um para o outro e falam o insectoide deve olhar para nós e falar nossa que bicho horroroso e você vai olhar para ele e falar meu Deus um louva-deus de dois metros de altura deixa eu cair fora então o primeiro momento a primeira reação é cada um correr para o seu lado fala eu hein estou fora mas aí vai acontecer o segundo estágio dessa história que é a curiosidade de você falar peraí mas quem é aquele cara? daí você vê de novo os caras vindo um olhando para o outro mas naquela desconfiança total né e aí aí a coisa vai caminhando e bom tudo pode acontecer análise is needed é análise é necessária análise vamos dizer assim ele fala o seguinte que uma análise dessa interação entre o alien e o humano precisa de mais análise precisa de mais pesquisa precisa de mais dados vamos dizer assim ele diz que pode ter positivo ou neutro de acordo com os acontecimentos é isso? exato só que o que acontece é o seguinte também ele não fala mas é bem possível que também haja reações hostis e negativas com certeza então a gente não pode assumir que toda a raça sei lá extraterrestre aqui descritas todas elas sejam boazinhas e amáveis vai ter aquele que é ruim não é que é ruim é o modo de agir dele é o jeito pra ele é o jeito certo pra nós não é né então ok bola pra frente né eu acho que vale a gente comentar agora dá um pulo lá na página 49 que é a página logo abaixo e entra na questão de protective methods ou seja medidas de proteção isso ai ai tá acabando Roger tá acabando não 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 é que eu tô lendo aqui só pra me localizar veja aqui ele tá dizendo o seguinte e se os ETs se assustarem ou se surpreenderem ou se alarmarem com a proliferação nuclear nossa né de armas nucleares né não é muito difícil de você notar isso a predação do ETs a destruição dos ecossistemas né isso aí você tá mais claro do que isso não existe e cataclismas geológicos e daí por diante aí ele pergunta qual seria o pior cenário né qual o caso do pior cenário e aí eu volto naquela teoria que eu já falei pra você da teoria de Columbo né que a raça mais evoluída mais tecnológica tende a eliminar a menos evoluída e menos tecnológica bom isso faz sentido na questão de eliminar ou escravizar digamos assim exato mas que bom que pelo menos eu acredito que nossos irmãos de outras orbes nem todos eles mas alguns eles entendem que o processo de evolução se faz necessário por isso acredito que tenham ações mais digamos assim produtivas junto a nós aí entramos nessa questão aqui de possível benevolência é isso? então aí é o que eu falo pra você é vamos dizer assim se o ET for muito evoluído altruísta é tiver as maiores boas intenções do universo ele vai estender a mão pra nós e falar olha vamos lá eu vou ajudar vocês a evoluírem né então ao invés dele conquistar escravizar e destruir ele vai falar não vamos fazer assim eu vou avançar vocês né vou evoluir vocês né paulatinamente até vocês chegarem vou dizer no nível no meu nível né mas é aquela história será? ah sim aqui eu tô vendo o texto mais abaixo parece que ele ele faz as variações das das questões que podem acontecer nesse contato sim e é interessante então a gente colocar da seguinte forma eu aí eu já não vou mais ficar nesse campo científico eu vou pro campo da espiritualidade conforme eu acredito que muitos de nós Rogério aqui encarnados na matéria são os espíritos que não são como eu posso dizer de origem aqui da terra e sim de outras de outras orbes então muito desse processo de estadia como ser humano é um processo evolutivo não somente pra pra aqueles que estão na matéria mas também pra raça que tá colocando os espíritos de sua raça aqui pra experienciar ter a experiência como ser humano nessa densidade pelo menos é uma questão que eu acredito olha João vendo por esse lado né olhando por essa ótica metafísica inclusive você entenderia como a mais pura benevolência né estado de pura benevolência porque eles estão enviando espíritos deles pra cá pra terem uma vivência humana sim mas vai lá continua Rogério por favor não eu digo assim ok eu tô olhando a coisa de uma visão assim bem neutra e bem simplista tá mas não é uma questão somente de benevolência porque existe esse planeta onde as experiências pra uma determinado ser de outro planeta que fazem necessário ele passar aqui como ser humano isso não é uma questão somente de benevolência em alguns casos pode ser sim como trazer um espírito muito evoluído pra cá pra viver como ser humano mas também é uma questão daquela individualidade independente de onde ela seja tá passando pelas experiências necessárias aqui na matéria quem decide quem não decide isso varia eu acredito de acordo com a a origem raiz desse espírito digamos assim que um arquituriano por exemplo tenha que vir passar uma existência na matéria é uma experiência necessária pra aquela individualidade e essa experiência é um trabalho pra essa digamos assim essa sociedade arquituriana e também pra aquele espírito que tá passando ali ou seja se existe uma raça que vai querer invadir o planeta e tomar conta seria a mesma coisa que dizer eu quero guerra com todas as raças que estão vivendo como ser humano por isso eu acredito que isso não venha a acontecer então João mas o que eu digo pra você é o seguinte eu vou me permitir pôr uma pequena diferenciação na sua ideia por favor eu penso assim um arquituriano que esteja vivendo como arquituriano vamos supor que ele tenha uma matéria sei lá vai um corpo qualquer formado sabe deus do que mas ok ele tá lá de uma forma vou usar um termo bem interessante molecularmente sólido tá muito bem esse indivíduo né esse indivíduo vir aqui pessoalmente e interagir com a humanidade veja interagir não tô colocando nem de maneira maldosa nem de maneira bondosa apenas a interação tá então essa interação eu penso ela pode caminhar para um entendimento e portanto para a evolução da nossa ordem como um desentendimento e aí uma possível guerra né eu tô falando de encarnado para encarnado entendi o que você quis dizer digamos que ele tá aqui na mesma densidade que a nossa e acontece um contato eu não acredito que isso vai acontecer mas entendo a sua colocação como ele tá querendo dizer aqui no texto exato eles estão aqui no texto eles entendem que são formas de vida ponto ponto não tem nada espiritual na jogada sim tá então eles tentam estabelecer por exemplo a não ser se é um pouco mais para baixo um pouco mais para cima mas você vê que nessa colocação que ele faz aqui as formas que ele identificou que nós poderíamos entender que seriam formas que agem na nossa densidade ou seja se permite visualização se permite vamos colocar assim o toque a interação de forma mais direta exato 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 o que eu vou dizer para você é o seguinte inclusive aqui quer ver acho que na página na página 50 50 é ele fala ETs não hostis nas motivações de ETs não hostis estou chegando lá na 50 peraí estava subindo para mostrar aquelas que foram que tiveram interação estou chegando na 50 peraí 46 57 48 49 50 está aqui é que ele diz assim deixa eu ver não está muito longe eu acho que é o segundo tópico da página que ele diz assim no hostile ETI motivations ou seja motivações dos ETs não hostis a perseverança da variável a variável de perseverança humana possivelmente positiva neutra ou negativa mas vamos supor vamos supor que prevaleça positiva aí ele fala limitação da contaminação nuclear do espaço limitação ou contê o contenimento da exploração espacial deixando as mãos a evolução humana nesse quesito por nossa conta proteção das raças não terrestres da agressão humana nossa que colocação interessante é pesquisa da genética humana para preservação e experimentação aí ele diz para assegurar a continuidade da espécie humana para desenvolver vamos dizer assim híbridos avançados entre humanos e extraterrestres e atividade de pesquisa básica então eles eles propõem aqui como dizer assim uma série de ideias ou procedimentos sei lá para essa interação direta com ETs que tenham uma que achem que a humanidade merece ser evoluída né e aí dois pontos que me chamam muita atenção é a proteção das civilizações não terrestres da agressão humana isso é interessantíssimo é se você pensar a mente do cidadão comum quanto a isso que não tem conhecimento de espiritualidade nada é Hollywood Rogério é Hollywood é chegou aqui quer me matar que a guerra quer me abduzir para fazer mal exatamente então é aquilo que eu falo muitos aspectos em muitos aspectos o documento voltando a análise dele o documento faz muito sentido entendi em outras em outras partes ele faz um sentido dúbio por exemplo aquela história do projeto ultra do MK Ultra e o começo dele vem com bioquímica depois vem com uma série de explicações que tem coerência cientificamente falando não vou dizer são reais alguns sim a grande maioria dos das medicações que foram descritas são terrestres são nossos e talvez apenas doses são variadas tá mas até aí ok nada de novo né daí ele vem com uma descrição vamos dizer assim energética cada coisa né tanto bioenergética quanto energia puramente dita né com os motores e tudo mais e por fim nós passamos por outra área cinza que é aquela história do relatório do governo né e basta dizer que tem cia na jogada pra botar um monte de pontos de interrogação nessa história né e aí você entra nessa parte aqui que a gente tá analisando agora que ela faz muito sentido sim e eu tava dando uma olhada aqui Rogério que a gente descendo pra página 51 ele faz menção novamente que os seres humanos possuem armas de destruição em massa sim e eu entendo o porquê dessa não comunicação dessa forma sabe bom Rogério então com tudo isso que a gente falou ele termina aqui explicando sobre a questão de Roswell pra não domar mais tempo dos nossos irmãos eu acredito que o acidente de Roswell ele só veio a público porque foi muita gente que viu senão tanto como os outros que não vieram a público que estão sendo descobertos e liberados documentos somente hoje em dia que aconteceu há muitos anos atrás ele também não viria então eu vou dizer uma coisa pra você João meu ponto de vista a respeito do documento em si por favor Rogério fio a pavio olhando de uma maneira completa o documento faz sentido tá onde assim na maneira de escrever na maneira de explicar de colocar você nota que é uma pessoa que tem conhecimento científico sólido claro tem a parte de descrição da parte governamental da coisa tal que entra o pensamento vamos dizer assim mais comum mais humano que a gente cai na velha área do tom de cinza ou seja a maledicência do ser humano natural né e aí você vai para outras áreas que nem essa última que nós estávamos aqui analisando que novamente nos dão a luz a uma análise científica a uma metodologia científica um estudo lógico né uma base lógica até de interação falar opa vamos tentar interar desse jeito e não daquele bababá tal então eu diria para você que eu diria que esse documento tem 75 80% de chance de ser razoavelmente verídico mas como eu disse razoavelmente verídico eu não posso fazer nenhuma afirmação como é que eu vou dizer fechada né nenhuma afirmação contundente para não isso aqui é uma verdade e ninguém pode contestar não mas também não posso dizer que é uma mentira né entendi pela forma que ele foi escrito então eu diria que ele fica na classe do ponto de interrogação ou seja cada um com a sua análise eu particularmente vou falar eu particularmente Rogério falando eu acho que esse documento tem uma certa dose né de realidade tá eu não não iria crer nele em 100% porque tem alguns fatos aqui colocados que nem aquela história dos alfabetos daquelas coisas que eu olho e falo bom me mostra como você chegou aqui né entendi é uma parte que me tira um pouco o crédito desse documento tá certo bom Rogério obrigado por me ajudar a trazer esse conteúdo muito obrigado e pra vocês meus irmãos eu agradeço a todos por estarem aqui espero coloquem nos comentários se vocês gostaram tá bom o documento já tá no primeiro vídeo e eu vou colocar nesse também aqui pra disponibilizar o download pra vocês tá bom já vai tá aqui na descrição o link pra download não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você pode ajudar de forma mais ativa seja um membro do canal toda ajuda é bem-vinda e necessária desde que não desequilibre vocês muito obrigado a todos espero que o conteúdo tenha sido bastante elucidador Rogério meu irmão mais uma vez muito obrigado e eu agradeço por todos que estão ouvindo ora João um prazer enorme esse foi realmente um projeto de análise bem complexo bem longo mas eu creio que a gente chegou num finalmente bem aceitável então para como eu sempre falo deixar uma última frase para o povo pensar será que a caridade não é melhor que a hostilidade fica aí a pergunta o que mais nós precisamos hoje em dia nós hoje disseminamos o ódio gratuitamente a caridade nem tanto obrigado professor mais uma vez a todos os irmãos mais uma vez muito obrigado e até o nosso próximo vídeo